As camisas para a seleção do México disputar a Copa do Mundo 2022 foram apresentadas pela Adidas e trazem uma homenagem às suas antigas civilizações. O manto titular volta a ser verde e traz inspirações em um dos principais deuses da cultura mesoamericana, que é esse aí que tá escrito aí que eu não sei falar, a Serpente Emplumada. Com gráficos poligonais em tons de verde na região do peito, o kit traz aplicações em branco e vermelho de maneira complementar. Calção branco e meiões vermelhos ou verdes complementam o uniforme número 1. O manto reserva é off-white e tem ao longo de todo o corpo do manto padrões que celebram as raízes indígenas do México, como a Serpente Emplumada. A gola é redonda na cor verde, com detalhes em bordô nas laterais. O uniforme away se complementa com calção verde e meiões brancos ou na cor bordô. E aí, estão aprovadas as novas camisas do México para o Mundial do Catar? Qual você mais gostou? Deixe seu comentário e siga o Mantos do Futebol! E aí, estão aprovadas as novas camisas do México.